Todas as emoções Neste jogo, depois das 4 da tarde Daqui a pouquinho a bola vai rolar aqui pra Brasil e Croácia Empate ao final dos 90 Prorrogação de dois tempos de 15 Continua empate, decisão por pênalti Que é tudo que a gente não quer Pode até arriscar pro gol Fez a defesa ali Tocou, prendeu, abriu, tocou Insistiu Neymar Escapuliu, bateu Gol, gol Gol, gol Gol É do Brasil É do Brasil O Neymar é o nome dele Eu pedi pra ele bater pro gol Ele fez a tabela, a bola sobrou De pós jogada, meteu no gol Aos 16 Pode terminar o primeiro tempo, seu juiz Vamos para o Brasil 2-0 pra Croácia Olha só Ele fez a tabela Ele fez a tabela Partiu pro Zé Essa é a bola do jogo Gol Da Croácia Antes da finalização Deu pra dizer Essa é a bola do jogo Deixar o Escapuliu Uma bola que era do Brasil E eles tiveram Saiu bem Carregou o Neymar Arriscou, bateu pro gol Vai no 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 gol Vamos ver Oscar cruza Partiu Neymar É com o pé direito Bateu É gol É gol É gol É gol É gol É gol Brasil Hernanes do Mena Toca bonito Baixa Olha só Brasil Ele fez a tabela